O Exterminador está no Rio de Janeiro. O ator Arnold Schwarzenegger veio ao Brasil para entregar a premiação aos campeões de um evento que leva seu nome, o Arnold Classic Brasil. Ao todo vão ser mais de 30 competições com a presença de grandes atletas internacionais de bodybuilding, gente que com pesos, halteres e máquinas de musculação transforma seus corpos. Schwarzenegger, que é um fisiculturista e antes de ser ator ganhou vários títulos na modalidade, falou sobre os Jogos Olímpicos no Brasil. Desejo boa sorte aos brasileiros com os Jogos Olímpicos. Sabemos que vão ser grandes. As pessoas estão falando sobre isso, que vai ser um desafio. Não preste atenção aos críticos. Vocês vão ter grandes Jogos. Boa sorte. A quarta edição do evento começou nesta sexta-feira e vai até domingo no Rio Centro. No total vão participar 8 mil atletas. E CHIOS Olímpicos. Obrigado.